Para alguns, a matemática mais parece um bicho de sete cabeças. Mas para Emanuel, a relação com os números é natural e não assusta. Eu sempre gostei. Desde o segundo ano, eu sempre gostei. Meu segundo ano, depois que eu comecei a aprender a multiplicação, divisão e tal, vi que a matemática era legal, eu comecei a gostar. E essa paixão virou coisa séria. Tanto que no ano passado, ele participou da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Para se preparar, Emanuel estudou muito e conquistou a menção honrosa da competição. O meu sonho sempre era participar da Olimpíada de Matemática, desde que eu fiquei sabendo que existia há uns, sei lá, quatro anos. Aí o professor, meu professor Henrique, professor da UBMEP, passou na sala, numa aula qualquer, e falou que esse ano a escola ia participar da UBMEP e perguntou quem queria participar do projeto. Aí eu levantei a mão e aí eu fui. Fiquei famosa, aí todo mundo começou a me cumprimentar, falou parabéns, aí. A maior competição científica do país chega esse ano à 15ª edição. Pode participar da Olimpíada quem está no ensino fundamental e médio. Serão premiados 6.500 alunos da rede pública com medalhas e mais de 46 mil com menções honrosas. No caso de estudantes de instituições particulares, serão 975 medalhas e até 5.700 certificados. Além da medalha propriamente dita, da cerimônia de premiação, o programa da UBMEP oferece o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, que é financiado pelo CNPq com bolsas de iniciação científica júnior. E o que esses alunos fazem, o que eles ganham, é passar um ano estudando com professores universitários. É provavelmente a primeira vez que eles entram numa universidade. Para realizar a inscrição, basta a direção da escola acessar a página da UBMEP na internet. O prazo vai até 15 de março. A UBMEP tem como objetivo ajudar a disseminar o gosto pela matemática, ajudar o INPA a identificar novos talentos e, de um modo geral, contribuir para que a matemática seja tratada com mais carinho no ambiente escolar. E o Emanuel, que também é campeão de basquete, avisa. Esse ano vai participar de novo da UBMEP e conquistar uma medalha para somar as que já tem no esporte. A medalha da UBMEP vai ser a medalha que vai ficar na frente, vai valer mais do que as três juntas.